Música Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Alexander, sou aluno de área de controle e automação Cheguei aqui a Alemanha no final de janeiro desse ano e pretendo ficar aqui um ano Aqui é um lugar muito legal, onde as pessoas recebem muito bem a gente E na faculdade tem um escritório internacional que eles são muito prestativos E sempre estão lá para ajudar a gente da melhor forma possível Bom, se você é de engenharia de telecomunicações, eu recomendo que vocês andam para fazer a dupla diplomação Lembrando que é muito bom se você tiver pelo menos com seu nível de inglês Mas intermediário, para que você consiga fazer as disciplinas que eles disponibilizam aqui Que são em inglês e também para que facilite o aprendizado em alemão Música 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 Música